A CIDADE NO BRASIL Tá maluco? Fui. Podia ter alguém em casa. Tem alguém aqui? Não. Ah, sabia. Tinha certeza que não tinha ninguém aqui. Agora, eu vim aqui pra te fazer um convite. Tá fingindo uma festona que vai ter em casa, na IP black tie e tal. Tá maluco? Teus pais não podem saber que a gente tá junto. Ih, ela acho que eu falei que era uma amiga. Ah, tá. Não, mesmo assim, não tô acostumada com esse tipo de evento chique. E acho que nem você... Relaxa, hein. Vou ficar do seu lado a festa toda, fica tranquilo. Não tem roupa. Ah, esse aqui é o vestido mais bonito desse mundo, quer? Não, tá louco. Não quero mais ficar gastando teu dinheiro, não. Tá bom, vou dar um jeito. Isso quer dizer que você vai. Tá. Agora vai, que pode aparecer alguém, entendeu? Vou te vejar mais um pouquinho. Ó... Tá bom, só você me dá mais um pouquinho. Beijinho, chiquei. Cara, tu vai cair aí. Tchau. Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder... Ai, Luca, olha só que irado, cara. Vai ter um show dos herbívoros hoje à noite. Vamos? Ah, não sei se eu quero ir não. Esse sonho é muito pesado, sabe? Eu tava pensando em dormir mais cedo hoje. Cara, você quer dormir cedo todo dia. Que saco. Ai, qual o problema? Você sabe que eu sou um garoto da manhã. Não, o problema é que assim, quando a gente começou a namorar, você queria sair comigo de manhã, de tarde, de noite, entendeu? O tempo inteiro. Agora parece que eu preciso ter hora marcada, né? Pra te ver. Tá bom, então eu vou e também compro sem ingresso, porque senão você fica jogando na minha cara que você compra tudo pra mim. Tá bom, ai? Tá, tá, tá. Vai lá, compre e a gente se encontra no Hogwarts, tá? Tá, tchau. Saco, cara, como reclama esse garoto. Oi, Cris. Tá, tá bom. Tô indo pra ele te ajudar, beijo. Valentina, eu revirei meu armário inteiro, não achei nada, cara. A festa é um tipo black tie, sacou? Pô, eu até te emprestaria alguma parada, mas, cara, eu só uso camiseta e jeans, sei lá. Mas, pô, vamos dar um jeito, né? Sabe o que eu pensei? Hum. Tem uma mala aí de roupa da minha mãe, enfim, que meu pai nunca conseguiu jogar fora, nem dá. Ué, vamos ver. Talvez tenha alguma parada que dê pra aproveitar, né? É, vamos, né? Aqui. Nossa, tudo velho, né? Fora da moda, sei lá. Total, olha isso, gente. Peraí. Peraí. Pô, isso aqui, meu... Interessante. É, se a gente fizer uns ajustes aí... É, talvez dê pra aproveitar, né? Porque acho que tá soltando aqui, sabe? É, de repente. Aonde está você? Entra! Bernardo, você tá linda. Diferente de você, que é linda todo dia, toda hora, de qualquer jeito, em qualquer lugar. Hum. É... Posso me arrumar aqui? Fiquei com medo do meu pai e da Nanda desconfiarem de alguma coisa. Claro que pode. O quarto é teu. Hora que acabar me chamando, tá? Tá. Adeira. Uou, 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 rapaz. Que que é isso? Fechei em casa e a plebe fica do lado de fora arrumando os carros? Que que é? Nada, o grão, nada. Festa caidaça, velho. Essas roupadas que meus pais inventam, tá ligado? Eles vão dar o jantar pra um figurão aí. Ah, bem, mas você devia ter chamado a gente, viu? Poxa, eu fico tão bem de longo. Não, 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 Tati. Vocês vão odiar, sério. Tipo de festa que tem dia marcado, lugar, hora, sabe? Sim. Ah, então faz assim. A gente espera lá no teu quarto e a hora que a festa acabar a gente vem e faz a nossa festinha particular. Pode ser? Também não vai rolar que a Cris tá se trocando lá em cima. Ah. Ah, tá. Será que pelo menos ao banheiro eu posso ir? Eu vou ali no da Clarinha mesmo pra não sujar o lavabo aqui, pode ser? Claro. Eu tô super apertada, eu também queria ir, por favor. Por favor. Muito obrigada. Valeu. Cara, as duas não se tocam, velho. Ainda não acha, cara. É pra que três facas. Ah, quer dizer então que esse é o vestidinho da Rainha dos Mendigos. Ai, sabe o que eu tô achando, Bia? Que esse vestido tá precisando de uma customização. Tati, não, mas tá louca, Tati? Se cortar o vestido, o Bernardo vai sacar na hora que foi a gente, né? Uma vez, querida, no desfile, eu vi meu modelo fazer isso com a outra. Deu super certo. O quê, Tati? Eu vou soltar todas as costuras do vestido. Daí, no meio da festa, esse vestido vai desmoronar inteirinho. Mentira, ela vai ficar pelada na frente de todo mundo. Muito bom. Irado, irado, mamãe.